Maurício Oliveira, o Mika, tem ali a tornozeleira de diferenciação na perna direita. Mika já indo pro clinch, aquela pegada na nuca. Maurício se movimentando bastante, tentando atacar aquela perna direita do Mika Galvão, que responde também. Que já vai pro bote do calcanhar ali, perigosíssimo, e tá engatado ainda. Maurício tentando sair, vai usar pra raspar. Mika, que treina com o pai desde os dois anos de idade, né? Podemos falar que é o primeiro atleta profissional de jiu-jitsu, considerando que ele assinou um contrato e agora recebe um salário por isso. É o jiu-jitsu quebrando barreiras aí, né? Sensacional agora, né? Maurício vai, tentando rechaçar ali, por enquanto tudo igual, por enquanto tudo zerado. Ó, agora a árvore traz matando dois pontos pro Maurício Oliveira. Maurício que foi campeão mundial na azul, na roxa, na marrom. Minha é brabo também, gente. Na roxa, hein? Na sequência, né? Azul 2016, roxa 2017, marrom 2018. Ô, Totti, esses dois pontos aí que... Explica pra gente. Então, Maurício tava fazendo guarda, né? Veio subindo, tentando raspar. Aí ficou na interpretação dos árvores. Quando eles ficaram em pé ali, você ainda tinha um movimento contínuo de raspagem. Você ficaram numa posição neutra, então. Que aí não seria um ponte, né? Mas interpretaram que teve, sim, a continuidade da tentativa de raspagem. Maurício ainda fazendo guarda. Mas interpretaram que teve, sim, a... Maurício continuou ali naquela meia-guarda do Mika Galvão. Mika que lutou a nossa primeira edição. Venceu o Felipe Porto, né? O adversário inicial seria o Iron Grace. Depois acabou enfrentando o Felipe Porto. Venceu. E detalhe que foi de faixa roxa, né? Sim. Acabou de pegar a faixa preta, né? A gente foi agora em julho. Esse é o primeiro evento, a estreia dele na faixa preta competindo. 17 anos de idade, faixa preta. E não, qualquer faixa preta. Com um excelente nível, já. Já o Maurício conquistou a faixa preta em 2018. Mestre Júlio César Pereira, da GF Team. Tá todo mundo bom aqui, bem aqui, né? De mestre. Maurício na frente até aqui, tem dois pontos, né? Teve uma passagem de guarda. Vai por enquanto se classificando pra pegar o Lucas Uck na ultra semifinal. Só corrigindo aí, Mamute. Foi uma raspagem, tá? É uma raspagem. Raspagem que o central não deu, mas os dois laterais deram. E aqui a gente também tem hábitos de vídeo que confirmaram a marcação dos laterais. Então, dois a zero aí pro Maurício. Aqui a raspagem através, mais uma vez, de um golpe de sacrifício do Mika, né? O Mika tentou um bote num triângulo aéreo, mas o Maurício aproveitou o movimento de escapar do golpe para se permanecer por cima e ganhar os dois pontos. O Maurício vai tentando tirar aquela perna direita dali mais uma vez. O Mika gruda na perna direita dele. Tenta laçar com 4 minutos e 36 agora pela frente. O Mika vai tentando tirar aquela perna direita dali mais uma vez. O Mika vai tentando aquela pegada na nuca dele, mas volta, né? Mirar a perna direita do Maurício Oliveira. O Maurício também é um atleta muito calmo, né? Ele tá fazendo um jogo muito consciente ali, anulando os ganchos do Mika. Não deixa entrar a Della Riva de jeito nenhum. Percebe que ele afunda a perna lateral, sempre apontando os pés do Mika pro chão. Não deixando os ganchos serem utilizados ali, nem na Della Riva, nem o gancho interno. O Maurício Oliveira vai trabalhando sem pressa nenhuma ali, né? Ele vai progredindo cada movimentação. O sem kimono é assim, né, Mamute? Se é tiro certo, é como o Leandro Lowe fez, né? Eles estudam o jogo, como o Hulk fez. Você vê que os mais experientes, eles utilizam dessa mesma estratégia, a característica de lutar sem kimono. Não tem como você ficar dando giro o tempo inteiro. Por aqui, três e meio ainda pela frente. Percebe a mão direita ali, ó. Afundando sempre a canela do Mika, não deixando o ganchinho deles. É característico do Mika entrar ali na guarda. Sem aquela conexão, ele não consegue desequilibrar, não consegue botar numa outra variante de guarda. O Mika já tá de pé também, os dois de pé para três minutos pela frente. O Maurício Oliveira com dois pontos pela raspagem, conseguiu. Nos dois primeiros minutos de luta. Mika tentando ir para as pernas, tentando concluir ali que dá. O Mika tentou ir para o clinch, agora o Maurício. O que buscou ali, né? Administrar sua guarda. O Mel que ele fora falando, entra, entra, mandando ele buscar a passagem de qualquer jeito ali. Uma passagem de guarda, colocarei o Mika na frente. No score, né? Por enquanto, dois a zero para o Maurício Oliveira. Vai conseguir, ó. Foi para o Sigoleng. De pé, o Mika conseguiu ali evitar. Possível queda do Maurício Oliveira. Estavam se aproximando ali, né? Para saírem da área de combate. Voltar ali para o centro do nosso tatame. Voltando dois minutos e cinco pela frente. Por enquanto, já temos uma semifinal definida, né? Com o Leandro Loh enfrentando o Willian Tucker. E agora, o Lucas Huck espera o vencedor desse combate. O Mika vai tentando aquela passagem de guarda. Não conseguiu. Maurício defendeu bem. O Mika vai forçando aquela canela ali na... Posterior da coxa do Maurício Oliveira. Mergulha novamente. Insistindo ali para buscar essa passagem de guarda. Vai tentar forçar. O Maurício Oliveira conseguiu, por enquanto, defender bem. Minuto e vinte para terminar a luta. Você vai acompanhando o PJJ Bet. Who's next? A gente vendo ali que o Maurício, ele está muito controlado. Está fazendo uma defensiva. É um jogo muito estratégico. Um minuto, Maurício! Um minuto de luta pela frente. 57 segundos para ser mais exato. Ainda pela frente, separando o Maurício Oliveira de uma das semifinais. Ele está na frente. Conseguindo uma grande vitória. Acredito que ele vai tentar sentar de novo ali para buscar um controle de guarda. 40 segundos. Agora, quem acabou sentando por ali foi o Mica. Está difícil para mim. Está difícil, bem difícil para mim. Eu falo assim, se a galera ficar passando, aí uma hora cai, né, cara? Os caras... Conseguindo a aproximação, Maurício. Está atento, está ligado. Administrando os dois pontos, que agora são dois pontos bem grandes à frente, né? Nesse momento, a raspagem já não adianta mais. Ele tem que buscar a finalização. É, raspagem é overtime, né? O Mica vai tentando atacar aquela perna esquerda do Maurício. Por aqui vai terminar o combate. Os dois de pé. Maurício Oliveira defende. E é fim de linha. É fim de luta no GP. Até 88 quilos. Maurício Oliveira se classificando.